Uma coisa é muito clara para mim também, que é o trabalho, o trabalho do ator, o trabalho do dia-a-dia, que um ator precisa ter para evoluir. Existe uma ilusão muito grande em muitos jovens que querem ser ator, porque existe hoje, no mundo inteiro, a imagem do celebrity, da celebridade. E muitas das pessoas, elas estão, na verdade, mais interessadas em serem famosas. Nós já vimos aí o Big Brother é Brasil, vários programas de rádio-shows que a intenção é você ter uma oportunidade para ser famoso e não é dinheiro, entrar nas festas de raça, não sei o que, sabe, homem, pegar mulher, tudo, né? As pessoas querem o glamour desse meio da celebridade e ele é instigante, né? Até porque se fala, se foca muito sobre essas pessoas, sobre esse universo. Só que isso, muitas vezes, é uma ilusão, porque esse não é o fim. Não é o objetivo, não é ser famoso. Não é, eu quero ser famoso, vou, então, o que é que eu passo para ser famoso? Se você tem o objetivo de ser famoso, você nunca vai ser bom no que você está fazendo. Pode ser um cantor, pode ser um ator, pode ser qualquer coisa, você nunca vai ser bom. Isso é certeza absoluta. Então, o valor que tem que dar é o exercício de ser ator, que é adquirir conhecimento, estudar, ler e estar, sabe, junto com as pessoas para tentar se comunicar, porque o ator nada mais é que o intérprete de algo para ser comunicado.